Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Amazing Cultivation Simulator aqui no canal do Waka, mas eu completei vocês comigo. Galera, esse é um dos jogos mais loucos que eu já vi na vida, tá? Porque envolve muita coisa. Primeiro que envolve meio que uma revolução de gênero, não de gênero em si, mas ele pega um certo gênero e coloca algumas coisas muito legais. E segundo que envolve uma cultura completamente diferente, tá? Eu acho que isso traz grandes ganhos para o jogo, de verdade, tá galera? A Amazing Cultivation Simulator, ele é uma espécie de Rimworld, contudo, você meio que está montando como se fosse um clã de Kung Fu, sabe? Só que ele não é baseado em Kung Fu, ele é baseado em magia, ele é muito mais mitológico. É uma coisa bem legal e aqui você faz o que eles chamam aqui de sectos, né? Como se fossem grupos mitológicos, religiosos e tudo mais. Quanto mais você basicamente quer despertar para a eternidade, quanto mais você vai despertando, utilizando os poderes, absorvendo os elementos corretos e tudo mais, mais próximo dessa imortalidade do poder supremo você fica. É muito legal, tá? O início, ele é bem real world, bem real world. Você tem que construir a base, você tem que manter as necessidades básicas e coisas desse tipo. E depois essas coisas vão evoluindo mais, você tem que ter um líder, esse líder seu, ele vai evoluindo, ele sai atrás de artefatos, você pode atrasar a atacar outros sectos e coisas desse tipo, tá? Deixa eu começar a jogatina, vamos lá. Modo clássico aqui. Dificuldade, eu vou deixar aqui tudo no normal, tá galera? Pode ser que eu me dê muito mal por conta disso, mas vamos lá, tá? Vamos tudo no normal, não vou mexer na dificuldade não. Vamos gerar nosso mundo aqui, vamos gerar nossos personagens. Eu quero muito mostrar esse jogo aqui pra vocês, porque esse jogo aqui é muito legal. De verdade, galera. Eu estou impressionadíssimo, tá? Com esse jogo aqui, tá? Ok? Então, esse aqui é o nosso personagem e nós podemos criar os três personagens iniciais, assim como é lá no RimWorld, aqui você meio que faz a mesma coisa, tá? Eu vou gerar um personagem aqui e eu vou renomear esses caras. Eu só tenho que me lembrar como que eu faço. É aqui, né? É aqui que eu renomei, beleza. Eu vou renomear esses caras como nossos padrinhos, né? Vai ser eu, mais dois padrinhos, conforme for chegando mais pessoas, nós fomos atraindo mais discípulos, sim, é como se fossem discípulos aqui. É como não, é de fato discípulos que te seguem. Eu vou colocar os nomes dos padrinhos, tá? E depois que acabar os padrinhos, caso nossa colônia, nosso secto fique grande o suficiente, eu vou começar a colocar o nome de vocês. Então, se você quer participar aqui da nossa campanha, participar aqui do nosso secto, tá? Deixa nos comentários aí, tudo bem? Só um segundinho. Ok, galera, vamos lá. Olha só. Esse aqui é o meu personagem, tá? Esse aqui vai ser o A, que eu vou deixar ele dessa forma aqui mesmo, pra mim tá mais do que eu quem. E aí você tem alguns perks, algumas características aqui que você pode escolher, tá? Eu vou com o perk do True Sun Discipline. Por quê? Porque isso aqui vai habilitar a lei, tá? O refinamento da lei do sol, tá? Que é um dos caminhos que você pode seguir aqui dentro do jogo. E ele é um caminho mais fácil, porque o combustível pra ele, as coisas que você vai precisar vem da madeira, vem de coisas que são mais facilmente, que você consegue mais facilmente, tá? Então, vamos com o True Discipline aqui. É a primeira coisa que eu quero colocar. Isso já desabilita um monte de outras coisas, tá vendo, galera? Um monte de outras coisas. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui de CT, tá? Foi, cadê? Aqui, ó. Estudante de Artefato, porque vai me possibilitar a fazer itens com artefato e tudo mais, um pouco mais fácil. E também eu tenho duas opções aqui. O Swordsman é bem interessante, porque eu consigo criar armas mágicas, né? Ironclad também é muito interessante, porque me dá a skill de proteção e aumenta a barreira do poder de Ki. Eu acho que Ironclad aqui é a pedida, tá, galera? Então, nós vamos com esses perks aqui. Eu acho que isso tá mais que o Ken. E além disso, eu criei aqui também o Fábio Sequeira e o Pá Ferreira pra se unirem a mim aqui nesse início de jogo, tá? Vai dar certo? Com certeza não, galera. Vai dar errado? Absolutamente. Mas vamos lá. Então, nós escapamos. Isso foi o nosso escape inicial aqui. E eu tenho que escolher a minha primeira lei, né? Escolher a minha primeira lei. Na verdade, isso não faz nem sentido, porque eu não tenho lei pra escolher ainda. Isso aqui. Man the Fire, Ki, Limits, Spark, Man the Fire, depois Earth Fire, Heaven Fire e Divine Fire. Tá? Então, eu tenho que percorrer todo esse caminho aqui. Vamos olhar aqui. Que é isso? Ki. Contiventes envolve o Ki com a palma da mão e solta ele. Uau! Isso aqui é bem interessante. Mas eu ainda não consigo escolher nada não. Certo. Ok, ok, ok. Beleza. Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui também, porque isso aqui eu ainda não consigo escolher. Né? Isso aqui eu ainda não consigo escolher. Vamos fechar. Let's go, baby. Vamos fechar aqui pra você ver. Tá? Ok, perfeito. Então, ok. Galera, isso aqui é o início do jogo, tá? Você deve estar se perdido aí. Falando, Waka, WTF? O que você tá fazendo? Deixa eu tirar um negócio aqui da frente. O que você tá fazendo, né? O que você tinha dito que eu ainda não entendi, tá? Como é que funciona isso tudo? Vamos lá. Vamos lá. Devagar. Primeira coisa. Nós vamos começar igual o Reward, galera. Igualzinho o Reward, tá? Então, nós vamos primeiramente explorar nossa região pra tentar entender quais tipos de materiais, quais tipos de animais e quais tipos das outras coisas nós temos por aqui, tá? Além disso, eu vou dar... Holy cow! Galera, meu Deus, eu confesso que eu me assustei com aquilo ali, viu? Holy cow! Vamos lá. Então, eu quero derrubar um pouco de madeira aqui, porque nós vamos construir coisas, tá? Nós vamos precisar construir coisas. Então, deixa as coisas acontecerem aqui. Deixa esses caras começarem a querer ir fazer as coisas. Vamos colocar na velocidade maior aqui. Então, o Imortal Misterioso, por muitos dias, eu estive me escondendo durante o dia e viajando à noite. Finalmente, chegamos a esse lugar, tá? Essa ravina aqui. Onde nós finalmente conseguimos relaxar. Depois, uma luz de teleporte apareceu do nada, tá? E nos mostrou o contorno de um cultivador, tá? Cultivador, galera, é quem está tentando despertar esse poder infinito que eu contei para vocês, tá bom? Então, ok. Então, apareceu um cara aqui. Então, o líder do secto é... O quê? The sect leader and I go way back. Não entendi. Enfim, esse cara que chegou, ele é como se fosse o cara do tutorial para mim, tá? E ele me ajuda aqui no início também a não morrer, basicamente. Então, beleza. Deixa essas coisas aí acontecerem. Ah, outra coisa importante. Deixa eu... Isso aqui é o minimapa, ok? Eu tenho que mostrar o mundo aqui para vocês, galera. Deixa eu... Caramba. Isso aqui é a minha posição, tá? Isso aqui é onde eu vou fundar o meu secto, provavelmente. Tem várias outras vilas ao redor e tem outros sectos aqui também ao redor, tá vendo? O monte... Palma... É... Pata de tigre, palma de tigre. O monte Lucian, o monte Nelumbo, etc, etc, tá? Então, tem muitas outras coisas acontecendo no mundo enquanto nós estamos tentando conseguir... Tentando fazer isso aqui, tá bom? Ah... Minha primeira missão, o que que é? Eu não consigo construir nada. Ah... Tá bom. Deixa eu sair daqui. Build, mining... Eu adoraria minerar alguma coisa. Vou construir um bonfire aqui, só para a gente ter um ponto de partida aqui, tá bom? Ah... Vamos acender a fogueira aqui, para a gente ter um meio, beleza? Habilitei as outras construções. Perfeito. Tá? Perfeito. Habilitei as outras construções e agora eu consigo fazer coisas. Perfeito, galera. É aqui que começa a parte reward da coisa. Então, o que que eu quero fazer primeiro, né? Eu gostaria de... Eu já... Eu mandei fazer harvest aqui. Não, eu mandei cortar essa madeira. Isso, tá ok? Ah... Além disso... Beleza, vamos lá, galera. Ah... Como eu estava dizendo, agora que nós já setamos aquilo ali, eu quero vir no menu de construção aqui e eu quero construir, primeiramente, uma área para estoque. Basicamente, eu quero... Vai ser... Vai ser uma área... Ah... Completamente... Que não vai ser definitiva, tá? Isso aqui é completamente temporário para a gente. Deixa ali, só para as coisas acontecerem. E eu vou construir um campo de plantação aqui também. Nós provavelmente vamos precisar. Eu quero alguma coisa desse tamanho aqui. Eu acho que está ok. Beleza? Meu Deus, eu vou ficar clicando nisso aqui toda hora, né? Ah... Eu posso clicar aqui e eu posso... Onde eu seto o negócio? Ah... Oh, crap. Dá para parar o tutorial? Onde eu seto o negócio? Aqui. Grown Plants. Eu quero crescer trigo aqui, por favor. Perfeito. E além disso, eu quero uma outra região também para plantio, tá? Ah... Cadê? Storage, Pastry... Ah... Field. Perfeito. Eu quero uma outra região aqui para plantio. Região um pouco menor. Perfeito. Você juntou com outro? Não, né? Perfeito. Ok. Ah... Vamos crescer aqui. Ervas, Mushrooms, Cotton. Cotton, eventualmente, eu vou precisar, né? Tem muita coisa que eu vou precisar, galera. Tem muita, muita, muita coisa para a gente explorar aqui. Bambu, uma das coisas que eu posso precisar mais para frente. Ah... Ervas é para fazer Medicina, se não me engano. Isso aqui. Ah... Isso aqui só cresce no escuro, então não vai rolar. Cotton. Ah... Daqui a pouco eu vou precisar. Ah... Isso aqui tem habilidades para comida e para cura. Hum... Ok. Vamos plantar peras aqui. Eu acho que faz sentido. Perfeito. Wow! What the fuck? Holy cow! O que foi isso? Socorro! Está levando aqui no lugar. Está meio alto, né, galera? Acho que está meio alto. Acho que está meio alto. Só acho. Meu Deus, ainda está alto. Holy cow! Vamos lá, galera. Vamos lá. Tipo dados técnicas aqui, né? Tudo bem. Perfeito. Pronto. Ufa. Tá bom. Então as coisas estão acontecendo ali. Além disso, tá? Eu preciso construir algumas regiões aqui onde nós vamos conseguir... É... Onde basicamente nós vamos conseguir... Produzir coisas... As coisas iniciais, tá? As coisas iniciais é bem... Bem diferente. Você meio que só tem que ter uma área aqui. Workplace. Basicamente, eu quero ter dois workplaces aqui próximos. Uma aqui e outra aqui. Perfeito. Aí, nesse lugar aqui de workplace, eu vou clicar aqui. O que o que eu fiz? Vamos construir isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Tá, beleza. Construir aí pra mim e depois um bowl. Perfeito. Ok. E esse workplace aqui... Pera, tem uma coisa... Tem uma coisa que tá errada aqui. Pera aí, galera. Eu quero... WTF? Eu não precisaria dos dois workplaces, tá? Pronto. Não era isso. Eu confundi com alguma outra coisa. Tá, então eu tenho um workplaces e eu tenho o que mais? Material workplaces. Isso aqui. Ok, 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 ok. E aqui no material workplace, agora sim, galera. Eu, obviamente, dei um misclick. O aka sem misclick não é nada. Pronto. Agora sim. Quero produzir timber, basicamente, pra sempre. Tá? Isso. Tá ok. Além disso, nós vamos provavelmente precisar minerar algumas coisas aqui. Deixa eu minerar tudo isso aqui. Tem um tigre ali que pode me causar problemas. O... Pa Ferreira não tá muito feliz. Vamos tentar entender o porquê. Vamos clicar aqui. Opa, Ferreira. O que que rolou aí, meu querido? Ele precisa de um lugar pra descansar. Ele... O ambiente tá sujo. E ele... Tá molhado. Ok, ok, ok. Basicamente, nós precisamos de um lugar pra dormir, né? Então, isso aqui tá cortando madeira. Vocês tão fazendo isso aí. Por enquanto, tá ok. Isso aqui são os... Os sectos. Enquanto, não tem muita coisa que eu posso fazer aqui. Só tem os personagens dos sectos. Deve aparecer meus personagens aqui, não. Ah, não. Meu secto ainda não foi... Não foi forjado, né? Não foi feito. Ah, eu quero... Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha só que legal, galera. Nesse lugar aqui, eu consigo dizer quem vai fazer o quê. Tá vendo? Eu consigo dizer quem vai fazer o quê. Por enquanto, acho que tá... Tá razoavelmente ok. Minerador, eu não gosto de você minerando. Mas é que você gosta, né? De minerar. Logger... Logger pode ser todo mundo. Se precisar fazer logger e não tiver fazendo nada, o povo faça logger. E o crafting, basicamente, é o waka waka que faz. Perfeito. Ok. Legal. Deixa os caras fazerem isso. E além disso, galera, nós vamos começar a ter que construir lugares aqui, né? Flores, Certo, Estrutura. Perfeito. Parede. Vou construir algumas paredinhas aqui, só pra galera ter um lugar pra dormir inicial, né? Depois eu posso até transformar esse lugar inicial em alguma outra coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Aqui. E aqui. Ok. Maravilhoso. E além disso, eu preciso de uma portinha aqui. Maravilhoso. Ok. Deixa as coisas acontecerem, galera. Seria legal... Seria legal passar uma cerca aqui, né? Só por... Por questão de... De estilo mesmo. Ok. Aqui. E aqui. Ficando meio escuro. Ok. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu não quero. Nem esse. Beleza. Isso aqui basicamente pros animais não entrarem aqui, tá galera? Por isso que eu vou passar essa cerca aí. Por isso que essa cerca aí pra mim faz algum sentido, tá? Então, isso aqui já foi construído. Uau. Sério. Uau. Por favor, tire tudo... Tudo que tiver pra tirar daqui de dentro, tirem, tá? Isso aqui é bem importante. Faça aquilo ali com uma alta prioridade. Porque eu preciso fazer camas pra esses caras dormirem. Senão eles vão começar a reclamar, tá bom, galera? Seria bem interessante ter camas aqui. Eu quero uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Perfeito. Ok. Faça umas camas ali pra esses caras dormirem. Oh, crap. O Aka já tá dormindo aqui no chão. Um monte de coisa. O que tem que fazer ainda, né? Tá esperando o material. Bom, tem o de aqui. Aqui tá fazendo os timbers pra sempre. Isso aqui basicamente leva timber, certo? Tenho quase certeza sim. Ele basicamente leva timber. Então a galera tá dormindo. E nosso primeiro dia tá passando, né, galera? Ok? Uma das coisas que eu acabei não mostrando pra vocês é o diagrama dos elementos aqui. Então, nós temos metal, temos água, temos madeira, temos fogo e temos terra, tá? O que acontece é o metal ele alimenta a água. A água alimenta a madeira. A madeira alimenta o fogo. O fogo alimenta a terra. E a terra alimenta o metal, certo? Só que o metal ele combate a madeira. A madeira combate a terra. A terra combate a água. A água combate o fogo, tá? E o fogo por sua vez combate o metal. Então, tem tudo isso aqui dentro do jogo, tá? Você tem que se ligar nisso. Dependendo do tipo de lei, o tipo de kick que você tá tentando desenvolver ou coisas desse tipo. Você não consegue desenvolver se você não tiver num ambiente propício. Então, um dos motivos de eu ter pego o caminho do fogo foi porque, galera, com o caminho do... Como eu sei que nós vamos ter muita madeira, muita coisa desse tipo aqui dentro do jogo no início, tá? Então, fica mais fácil você percorrer o caminho do fogo. Já que eu tenho muita madeira no início, tá? Então, esse é um dos principais motivos que eu fiz a escolha do caminho do fogo, tá? Deixa eu explorar aqui mais um pouquinho. Só pra ver as coisas que vão aparecer pra gente. Além disso, eu quero explorar essa região aqui que acabou não aparecendo, tá? Além disso, eu quero explorar essa região aqui. Beleza! O Acauaca, ele tá quebrando as coisas ali, cortando, construindo a primeira casa aqui. O nosso primeiro ambiente aqui, né? Eu preciso fazer nossas paredes ali, coisas desse tipo. Perfeito. Deixa eu apagar isso aqui, tirar isso aqui da frente. Os locais de trabalho, eu posso fazer uma... Uma estação de crafting. Tem uma timber station também, né? Eu poderia fazer um lugar maior pra trabalho. Eu que gosto da ideia. Talvez eu faça nessa região aqui um lugar maior pra trabalho, tá? Talvez eu faça. Vamos fazer isso aqui sim, galera. Na minha opinião, faz muito sentido. Eu quero um lugar grande aqui pra trabalho, 4 por 1. 4 por 1. Maior até. Depois a gente vê onde nós vamos colocar... Um lugar bem grande aqui pra trabalho. Esse lugar aqui é o lugar de trabalho inicial, tá? Trabalho inicial aqui, perfeito. E eu quero uma porta... Oh, crap. Obviamente eu errei por 1, né? Obviamente eu errei por 1. Obviamente eu errei por 1. Perfeito, ok. Vamos lá de novo. Estrutura. Tá bom. Sei que eu não tenho material, mas... Oh, crap. Adoraria colocar ali, mas... Aparentemente não é possível. Yay! Essa ele esqueceu de terminar as camas aqui também, né? E os lugares aqui atrás. Oh! Tá doido, ô tigrão? Ficou loucão, meu querido? Oh, para de destruir meu negócio aí. Caça o tigre aí. Socorro. A galera tá morrendo. É um tigre. Será que ele é forte? Salva eu. Acho que o cara ali salvou eu. Esse cara aqui, ó. Cultivador. De verdade. O Fábio Siqueira tá machucado. Oh, God. Como que eu vejo isso? Fábio Siqueira, como é que você tá? Mais ou menos em... Em pânico, né? Com dor. Ele se cortou gravemente. Uau! That's not good, Fábio. Fábio Siqueira se cortou ali feio. Ok. Vamos building aqui de novo. Vamos com as estruturas. Vamos construir as parentes. E eu quero nessa região, né? Perfeito. Ok. E agora eu quero também uma porta aqui. Perfeito. E depois disso eu quero as estações de trabalho aqui. Basicamente, handcraft. Handcraft. Timber. Stonework. Sei lá. Eu vou colocar tudo aqui, galera. Tá? Vou colocar tudo aqui por enquanto. E por enquanto é isso, né? Dos setores que tem um local de treinamento. Tem que ser dentro de um lugar? Que isso? Simplesmente eu tenho que designar um lugar, né? Certo? Ok. Então eu quero designar um lugar. Por enquanto esse lugar vai ser aqui. Não, não, não. Não é aqui, não. Tá, mas não é aqui que eu quero. Não é aqui que eu quero. Aparentemente os lugares não são bons aqui o suficiente. Ou eu não estou enxergando. Ah, não. Eu não estava enxergando, galera. Tá meio escuro aqui a tela pra mim. Ok. Ok. Beleza. O Pa Ferreira tá ali. O Aka, o Aka tá machucado de alguma forma. Por algum motivo. Beleza. E aí, o Aka? Vamos fazer o quê? Meridians. Está com os meridianos bloqueados. Ah, você não treinou o suficiente. Interessante isso aqui. Interessante. Como é que tá seu Ki? Vamos olhar. O Ki tá com zero. Boaca. É nóis. E aqui ainda, galera, nós temos o inventário do cara. Tá vendo? Bem interessante. Além disso, deixa eu fazer mais algumas... Quero produzir mais um de cada aqui, caso seja necessário. Acho que é importante. Perfeito. Ok? Então, as camas ali estão prontas. Esse lugar aqui não está pronto. Falta algumas coisas. Deixa eu cortar essa maneira daqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Bem importante. Usei harvest de tudo isso aqui, por favor. Tudo isso aqui. Por favor, saia. Perfeito. Ok? Deixa as coisas acontecerem. Tem muita coisa pra gente construir aqui ainda, né, galera? Muita coisa de material básico. Waka Waka. Ele tá trabalhando igual um louco ali, tentando construir os negócios. Beleza. Isso aqui não foi tirado. Por quê? Por favor, tira esse chão daqui. Beleza. Ok. Essa planta aqui eu posso... Não. Chop, chop nela. Não, não, não. Não quero não. Isso aqui é uma pera. Yes! Temos pera aqui. Uau! A árvore já ficou desse tamanho? Sério? O que é isso, hein, pá, ferreira? Aí sim. Isso aqui, por algum motivo, tá banido, não? Não quero que bane. Eu pretendo usar aquela madeira ali. Eu acho que ela é importante pra gente. Chop, chop nesse lugar aqui também, tá? Madeira é importante pra gente. Então, por favor, faça isso. Não tem ninguém minerando aqui. Vocês deveriam estar minerando ali, por favor. Ok. O início da nossa vila, né? Isso aqui não ficou exatamente legal, não. Eu pretendia que isso aqui ficasse melhor, tá? Eu pretendia que isso aqui ficasse melhor. Infelizmente, não ficou tão legal senão. Isso aqui, pra começar, não tá alinhado, né? Aqui tem dois, aqui tem três. Então, só aqui já tem um problema que faz minha mente doer. Deixa eu vir nas estruturas. E eu não consigo colocar aqui porque eu não tenho material. Oh, crap! Tá bom, ok. Ok, ok, ok. Eu preciso de madeira. Eu preciso de timber. Eu preciso de muita coisa. Workplace, o que que tá rolando? Ah, não tenho material pra fazer essas coisas. Ok, eventualmente nós vamos querer. Vamos conseguir. O Pa Ferreira ali dormiu no chão, né? O cara resolveu dormir ali mesmo. Ah, você também tá usando uma... Ele tá meditando na cama, galera. O cara roubou a cama do Pa Ferreira ali. Sacanagem, hein? Sacanagem isso aí. Isso aí não se faz, não, pô. Tá doido? Tá bom, né? Vamos encerrar, galera. Eu vou encerrar esse primeiro episódio. Eu vou encerrar quase nada do jogo pra vocês, de verdade, tá? Até porque tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo aqui dentro também, tá? Se vocês têm alguma dica, deixa aqui nos comentários pra mim que vai ser maravilhoso. Provavelmente isso aqui vai virar uma série no canal. Sempre que esse jogo é muito legal. Tem muita coisa pra se descobrir. Provavelmente a primeira run vai dar errado. Nós vamos ser invadidos. Alguma coisa vai acontecer. Sei lá, alguma coisa muito estranha. E é isso. Se gostaram, deixando aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like. Se você conseguir compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, com seus amigos. Chamar a galera pra assistir aqui. Vai ser maravilhoso, tudo bem? Meu nome é Waka, mas foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.